As baterias de estado sólido com mil quilômetros de autonomia, mais cerca que nunca. Para que o carro elétrico tenha um futuro, é necessário que alguns requisitos sejam atendidos, incluindo o desenvolvimento de baterias com maior autonomia e tempos de recarga mais rápidos. Uma das soluções para esse problema são as baterias de estado sólido. Recentemente, vimos como as baterias de estado sólido se tornaram uma opção interessante para fabricantes de carros elétricos em busca de maior autonomia. Ao contrário das baterias de íons de lítio, as baterias de estado sólido são mais estáveis em temperaturas extremas, têm maior densidade de energia e são mais compactas. A Toyota é um dos fabricantes que está trabalhando no desenvolvimento desse tipo de bateria. Para isso, eles se associaram à petrolífera japonesa Idemitsu com o objetivo de fabricar uma bateria de estado sólido destinada ao mercado em massa, que será instalada em seus veículos a partir de 2027 ou 2028. É irônico que o aliado da fabricante japonesa seja uma empresa do setor de petróleo, mas assim é o mundo. No entanto, essa empresa também japonesa vem trabalhando em eletrólitos sólidos de sulfeto desde 2001 e já possui uma pequena instalação piloto que tem aumentado sua produção desde o anúncio em junho. As baterias de estado sólido com mil quilômetros de autonomia, mais próximas do que nunca. Conforme anunciado pela Toyota, a primeira geração de sua bateria de estado sólido oferecerá uma autonomia de mais de mil quilômetros com uma única recarga, além de um tempo de apenas 10 minutos para ir de 10% a 80% de carga por meio de um carregador rápido de corrente contínua. A colaboração entre ambas as empresas acontecerá em três fases. Na primeira, eles desenvolverão eletrólitos sólidos de sulfeto aprimorados, prestando atenção à qualidade, custo e prazos de entrega. Na segunda etapa, ambas as empresas construirão uma grande planta piloto na qual a Idemitsu tentará produzir em massa baterias baseadas em eletrólitos sólidos, enquanto a Toyota se encarregará de integrá-las em seus veículos elétricos de próxima geração, garantindo que estejam prontas para lançamento no mercado em 2027 ou 2028. Por fim, na terceira fase, eles buscarão soluções para a futura produção e venda em larga escala de veículos elétricos com baterias de estado sólido. A solução para o problema da degradação Embora nenhuma das empresas tenha fornecido um cronograma para cada fase, o CEO da Toyota, Koji Sato, apontou que as baterias de estado sólido tinham um problema técnico, que era o surgimento de rachaduras entre os ânodos, cátodos e eletrólitos sólidos, devido às repetidas cargas e descargas. E isso resultava na degradação do desempenho da bateria. No entanto, por meio de testes repetidos e combinando tecnologias de materiais de ambas as empresas, fomos capazes de desenvolver um material resistente a rachaduras que demonstra alto desempenho, afirmou. Combinando esse novo eletrólito sólido com os materiais de cátodo e ânodo e as tecnologias de bateria do grupo Toyota, estamos agora a caminho de alcançar tanto o desempenho quanto a durabilidade das baterias de estado sólido. O CEO da Idemitsu, Shunishi Kito, afirmou que os eletrólitos sólidos à base de sulfeto, que são subprodutos da melhoria de produtos derivados do petróleo, são a solução mais promissora para os problemas das baterias de carros elétricos, como autonomia e tempos de recarga. Aproveitamos também para pedir que você se inscreva no nosso canal e deixe seu like nos vídeos. Obrigado! Aproveitamos também para pedir que você se inscreva no canal e 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 se inscre